Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beis e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo tem grande reforço pro Clássico contra o Santos amanhã, que história é essa que bilionário vai comprar o São Paulo? Entenda tudo sobre as atualizações em relação a SAF no São Paulo, já tomaram uma decisão e você talvez se surpreenda ou não com o resultado, aquela variação que teve ali com a Álvares e o Marçal. São Paulo tentando acordo aí por Ferraresi, mas parece que o negócio vai melar, tudo isso muito mais de conta a partir de agora, se você se interessou fica até o final, não saia por nada, deixa o like que ajuda muito no crescimento aqui do canal e se inscreva se não for inscrito e ativa também a sineca pra receber as notificações de novos vídeos, beleza? Bom, antes de ir pras informações, quero aqui dar um recadinho do pessoal da Mais Ágil pra você que tá precisando antecipar o seu FGTS se não tá conseguindo, tá com burocracia que a gente sempre sabe que tem, o pessoal da Mais Ágil vai te ajudar a resolver esse processo rapidinho em até 24 horas sem burocracia nem nada. O link tá aqui na descrição do vídeo, clica lá, entre em contato e antecipe agora mesmo o seu FGTS. Roda a vinheta de touro e bora pras notícias. Vamos pro Clássico de Amanhã entre São Paulo e Santos, que acontece no estádio do Morumbi, onde já foi vendido mais de 35 mil ingressos, já batendo uns 40 mil ingressos já de forma antecipada, o São Paulo terá um grande reforço. Trata-se de Jonathan Caleri, que ficou de fora das últimas duas partidas do São Paulo por problemas no tornozelo, está completamente recuperado, treinou nos últimos dias normalmente, treinou hoje também na manhã desse sábado, normalmente sem nenhuma restrição, tá rapaziada? O jogador tá recuperado. Já o seu substituto acabou se lesionando, né? O Erisson se machucou na partida contra o Bragantino na última quarta-feira e vai ficar aí pelo menos duas semanas afastado dos gramados, tá? Então, infelizmente aconteceu. E o Caleri vai ter como seu substituto imediato o Galopo, né? Que é o artilheiro da equipe na temporada. Será que o Rogério vai colocar o Galopo amanhã como titular? Você colocaria o Galopo como titular amanhã? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E com a entrada do Caleri, a volta do Caleri, vai melar aí pro Gabriel Neves, que deve não ser relacionado pra partida de amanhã. Vai ficar de fora dos relacionados muito provavelmente. Isso por conta do limite de estrangeiros, que atualmente é 5 por partida, pela lei aí da CBF, pelas regras da CBF, que inclusive já está estudando e se animando com a possibilidade de aumentar de 5 para 7. O negócio está avançando lá na CBF e devemos, pelo menos para o Campeonato Brasileiro, aumentar aí o limite de estrangeiros por partida de 5 para 7 estrangeiros. Por conta desse limite de estrangeiros, já que o São Paulo tem o Uruela, Alan Franco, Mendes, Galopo, Gabriel Neves e Caleri à disposição, o Gabriel Neves deve sobrar nessa lista aí e ficar de fora. É o mais provável que aconteça. Tá confiante na vitória de amanhã? Deixa aqui nos comentários o seu palpite. E os quatro grandes clubes do Estado de São Paulo foram premiados pela Federação Paulista de Futebol. Os clubes foram classificados na categoria Ouro do Programa de Excelência da Federação Paulista. Cada um desses clubes vão ganhar R$ 80 mil. É uma graninha a mais que já ajuda um pouquinho nas despesas e tudo mais. Esse evento acontece desde 2016. Tem aí 34 clubes selecionados sempre. A premiação acompanha os clubes paulistas ao longo do ano em vários quesitos, como gestão em finanças, torcida, base, infraestrutura e desempenho técnico. Dessa lista aí, eu acho que o São Paulo só foi premiado na torcida, porque de resto... Mais uma graninha entrando nos cofres do tricolor do Morumbi. Ontem para inscrever novos jogadores para a primeira fase do Campeonato Paulista. O São Paulo até tinha a expectativa de contratar um zagueiro no mercado por conta da lesão no Ferrares. O Diego Costa ainda não voltou, o Árvore também se lesionou. Então o São Paulo tá complicado no quadro de zagueiros. Mas o Diego Costa tá bem otimista na volta aí nos próximos 15 dias. E isso refriou a busca do São Paulo no mercado. Mesmo assim, o São Paulo não contratou. E aí, na lista que foi fechada ontem, surgiu como novidade apenas o Natan, como eu falei no vídeo de ontem. E o Diego Costa. O Diego Costa, se não me engano, não tava na lista, mas acabou aparecendo nesse último dia. Está inscrito e deve voltar nos próximos dias ao time do São Paulo. Eu falei que o Diego Costa era um baita de zagueiro. E eu vi uma pessoa comentando ali nos comentários do vídeo de ontem. Nossa, que absurdo você falar que o Diego Costa é um craque, não sei o que. Sendo que eu nem falei que o Diego Costa era um craque. Eu falei que é um baita de um zagueiro. Não falei que ele é craque. Eu falei que é um baita de um zagueiro, sim. Evoluiu bastante e tem muito pra evoluir ainda. É um jogador jovem, vai evoluir bastante. A gente do São Paulo é muito chata às vezes, viu? Pra não dizer sempre. Enfim, a partir de agora, somente os jogadores das categorias de base podem ser inscritos aí na lista do São Paulo. Inscritos, tá? E esses atletas serão inscritos ainda, né? Serão adicionados na lista B de jogadores. A partir das quartas de finais, aí sim os clubes poderão fazer quatro alterações nos nomes aí das listas dos respectivos clubes pras próximas fases do Paulistão. E o Nahuel Ferraresi segue sendo pauta no São Paulo, né? O São Paulo que vem tentando junto ao Grupo City um acordo pra estender o vínculo de empréstimo do jogador. O vínculo do empréstimo do jogador atualmente com o São Paulo é válido até junho desse ano. Só que com a lesão dele, o São Paulo é obrigado a ficar com o Ferraresi até ele se recuperar completamente. Isso é por lei. Isso é assegurado por lei trabalhista. O São Paulo não pode devolver o jogador como lesionado ou algo do tipo. Tem que devolver do jeito que ele veio. 100% fisicamente, né, rapaziada? Então, o São Paulo está aí buscando o acordo. Provavelmente o Ferraresi vai ficar aqui pelo menos até dezembro. E o São Paulo tenta esticar o acordo até junho de 2024. Ou até mesmo dezembro de 2024. No entanto, pelo que apurou o lance, o Grupo City não está muito empolgado com a possibilidade de estender o vínculo de empréstimo. Eles acreditam, segundo a matéria, que se o São Paulo quer o Ferraresi, acha que o Ferraresi é importante para o clube, que o São Paulo compre, exerça o direito de compra e pague ali o valor que foi estipulado no passe fixado. Pelo menos a informação do lance, que como eu já falei, não é tão assim um portal que você tem que acreditar logo de cara. Mas a informação está aí, se é séria ou não. Vamos aguardar para ver os desdobramentos. Será que o São Paulo vai conseguir estender o vínculo com o Ferraresi? Faz muito sentido o Grupo City não querer renegociar uma extensão de empréstimo. Só que eu acho que o São Paulo vai se basear bastante, se apoiar bastante na boa relação do Júlio Casares com os donos do Grupo City. A relação do Casares com os caras lá, mano, é ótima. Eu acho que o São Paulo vai se agarrar nisso e tentar pelo menos até junho do ano que vem. Agora, daí pra frente, eu acho muito difícil o São Paulo conseguir, por exemplo, estender o vínculo até dezembro de 2024, sendo por empréstimo. Aí sim você vai ter que desembolsar uma boa grana e a grana não é baixa. Muito difícil o São Paulo comprar o Ferraresi em definitivo. Bom, e nos últimos dias surgiu boatos, e eu repito, boatos de que um investidor, um bilionário aí, um dos maiores bilionários do Brasil, estaria aí comprando o São Paulo. Disseram aí que o Jorge Paulo Leman estaria comprando o São Paulo num esquema de SAF. No entanto, obviamente que isso não tem nenhuma base, né, nenhum fundamento. Rolou muito aí nos grupos de WhatsApp. E quando rola bastante nos grupos de WhatsApp, geralmente repercute bastante, porque sai do WhatsApp e aí vai pras redes sociais e começa a repercutir. Então, o nosso dever aqui é já vir botar logo o ponto final nessa história. Não, Jorge Paulo Leman não está comprando o São Paulo. E eu vou te explicar o porquê. Porque surgiu uma informação aí nas últimas horas de que a SAF no São Paulo foi completamente descartada. É isso mesmo, rapaziada. O pessoal lá não gostou da ideia da SAF, como eu já havia adiantado desde o início que eles não iriam gostar. Não é novidade para quem acompanha esse canal. Os conselheiros não curtiram a ideia. E o principal irritado com a possibilidade do São Paulo se tornar SAF, de ser pelo menos cogitado essa possibilidade, é o presidente do Conselho Deliberativo do clube, o Outem Aires, que na minha visão e pelo que eu vejo das ações dele, é um dos caras mais mentirosos que já pisaram no São Paulo. Ele não gostou e está liderando aí o movimento contra qualquer possibilidade de aprovação de SAF. Ou seja, SAF no São Paulo não vai acontecer por conta desses conselheiros safados que tomaram posse do clube. É isso mesmo, gente. É aquilo. Os caras estão no poder e não querem mais largar o poder. Eles não querem parar de mamar nas tetas do clube. Eles não vão querer isso. E o Outem Aires é um desses caras também. E é amiguinho do Cazares. Se elegeu junto com o Cazares. É isso, rapaziada. Os conselheiros aí não vão querer sair do São Paulo. Eles pararam no tempo, acham que sabem tudo, mas não sabem nada e só vão afundar o São Paulo ladeira abaixo. Então, SAF no São Paulo, podem esquecer. Podem esquecer. Não vai acontecer tão cedo enquanto esses velhos estiverem lá. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like. Eu sei que as informações talvez não sejam das melhores, mas é a nossa realidade, infelizmente. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Eu fui.